A gente taxa muito as coisas como boas ou ruins. Dia de sol é bom, dia de chuva é ruim, dia quente é bom, dia frio é ruim, momento de crescimento é bom, momento de crise é ruim, quando na verdade tudo isso são acontecimentos naturais e que sempre vão acontecer. Sabe quando que vai ser a... vai ter uma próxima crise? É óbvio, porque é natural, isso é cíclico. Então, um momento de frio, um momento de chuva, um momento de crise, são coisas totalmente naturais. Um dia nublado é tão natural quanto um dia de sol. Uma crise econômica é tão natural quanto um crescimento econômico. Não é uma surpresa, todo mundo sabe que vai ter, só que poucas pessoas se preparam. E é por isso que poucas pessoas conseguem estar sempre em alta. O que que acontece? Toda economia, ela precisa de uma crise. Ela precisa de uma crise para ela corrigir os exageros de um crescimento econômico. Ela precisa de uma crise. Vamos voltar um pouquinho na história para eu te explicar tudo isso? E tu vai conseguir traçar um padrão que tu vai conseguir investir de uma maneira que tu não imaginava a partir de hoje. Olha só. 2002. 2002 começou um momento de crescimento da nossa economia aqui no Brasil. Um momento de crescimento da nossa economia aqui no Brasil. De 2002 até 2008 durou esse momento de crescimento, tá? Aí o que acontece? A partir de 2002, a nossa taxa Selic, ela começou a cair. O que que é essa tal de taxa Selic? Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. O que que é a taxa básica de juros da economia? É uma taxa de juros de referência para todas as outras taxas de juros, tá? Para as taxas de empréstimos, para as taxas de financiamento, para as taxas de crediário, para todo tipo de taxa, tá? E aí o que acontece? Quando as taxas de juros caem, fica mais barato para as empresas e para as pessoas se endividarem. Quando a taxa Selic cai, os juros dos empréstimos, financiamentos caem. E aí as pessoas e as empresas ficam mais suscetíveis a consumir, tá? O que que as pessoas geralmente fazem? Caiu as taxas? Poxa, vou fazer um financiamento para comprar um imóvel, vou fazer um financiamento para comprar um automóvel, vou financiar, vou pegar um empréstimo para fazer tal coisa, fazer uma viagem, para eles não cabem no meu bolso. As pessoas fazem isso, tá? Então elas consomem mais. Se as pessoas estão consumindo mais, o que que as empresas vão fazer nesse cenário? As empresas vão fazer o seguinte, ó, eu produzi uma certa quantidade de celulares, só que as pessoas estão comprando mais e eu não posso não ter celular na prateleira para vender, as pessoas estão querendo, então vou ter que produzir mais. Quem produz, por exemplo, roupas, poxa, as pessoas estão comprando muito mais roupas. Então eu, empresário, vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que investir, pegar um financiamento para eu ir lá e construir uma nova fábrica. Estou precisando produzir mais, as pessoas estão querendo comprar mais. O que que o empresário faz? O empresário vai lá e pega um financiamento, que agora está mais barato, para construir uma outra fábrica. Para essa outra fábrica ele vai ter que contratar mais gente. Faz sentido? No momento que ele contrata mais gente, ele vai dar emprego para essas pessoas. Essas pessoas não tinham renda antes, elas vão passar a ter renda agora. Então vai ter mais dinheiro em circulação na economia. Pessoas com mais dinheiro no bolso fazem o quê? Consomem mais. Faz sentido? Aí o que acontece? Poxa, ele colocou aquela fábrica lá para funcionar, mas está aumentando, continua aumentando a quantidade de pessoas querendo comprar produtos. Então ele faz o quê? Ele contrata mais gente. Contrata mais gente, é mais gente para produzir, tem mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo, mais gente querendo comprar, ele contrata mais gente. Tu entende que isso vira uma espiral positiva para a economia, momento de crescimento da economia? Só que chega um momento em que isso tem um teto, isso tem um limite. Chega um momento em que não tem mais como contratar pessoas porque não tem pessoas qualificadas. Aí as empresas começam a treinar pessoas, só que esse processo fica mais moroso. Então os empresários vêm, opa, quem sabe vai secar essa demanda, essa vontade de comprar cada vez mais, não vai continuar evoluindo, aumentando na mesma velocidade de antes. Então o que é que vamos fazer? Vamos se preparar porque talvez daqui a pouco vai começar um momento de crise. Sabe por quê? Porque eles contrataram gente demais, eles investiram em fábricas demais, eles começaram a produzir produtos demais, porque eles estavam olhando para todo aquele crescimento de demanda, aquele crescimento de procura para comprar o que eles vendem. Então naturalmente nos momentos de crescimento da economia, os empresários exageram. E como eles exageram, eles precisam corrigir isso. E o que é correção? É um momento de crise. Um acontecimento natural. Crise não é surpresa para ninguém. Sempre vai ter crise. De anos em anos vai ter crise. A gente tem que estar preparado.